Onde você estiver, é hora de você ser liberado, você precisa ser livre, o poder de Deus está entrando, oh my God, estou ouvindo no meu espírito, eu sinto me andar no vento, mas é um vento, vento moinho, cheio de fogo, a entrar em casas, a entrar em estabelecimento, na rua, nos bairros, a livrar as pessoas, onde você estiver, receba, ser liberto em nome de Jesus, isso, ser liberto em nome de Jesus, ser liberto por este vento do Espírito Santo de Deus, o vento impetuoso, ser liberto desta agonia, ser liberto em nome de Jesus, as tuas finanças, ser liberto, o teu negócio, ser liberto, o teu corpo, ser liberto, todo demônio, varrido com fogo, em nome de Jesus.